Fala aí galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Você que tá chegando aqui, não deixe de se inscrever no Gávea News. É o melhor site de notícias do Flamengo, que inclusive te manda as notícias pelo WhatsApp. Você fica sempre antenado, tá viajando, não tem tempo pra ficar pesquisando. Você vai receber ali no teu WhatsApp as notícias do Mengão, como se fosse um familiar seu, trazendo pra você a informação. Muito bom, né? Então, gáveanews.com.br Estamos aqui pra trazer pra vocês rapidamente essas notícias de hoje. Ilha Durubu pode ser liberada para a Taça Rio ainda. O Flamengo pode voltar a jogar de repente ainda na Taça Rio. Eles estão otimistas quanto a isso. A questão lá do julgamento, demorou três horas esse julgamento lá na Comebol. Aconteceu hoje pro Flamengo tentar reduzir a pena e poder jogar com a sua torcida, já que a punição tem dois jogos de portões fechados, os primeiros dois do Flamengo, e mais 300 mil dólares. O Flamengo tentando reduzir, explicando que a culpa não era dele. Utilizou a questão da intervenção federal assinada agora como um dos motivos de tudo a violência fora do estádio, que fora do estádio o Flamengo não tem como se responsabilizar. A efetivo policial que o Flamengo pediu e não foi atendido. Uma série de coisas, né? Além dessa defesa, o Flamengo também cita a situação de que os jogadores não foram afetados, o espetáculo não foi afetado, a final rolou normalmente, né? O Flamengo, utilizando o Pedro Fida, que é o advogado que também cuidou da questão do Guerreiro e conseguiu... Eita! Olha a trovoada, vem mais chuva aí, ó. A ilha que se cuide, rapaz! Que isso! Então, o Pedro que conseguiu reduzir a pena do Guerreiro no Cais, na questão lá da absolvição do doping, mas tem a questão de que o Flamengo não está recorrendo numa outra entidade, está recorrendo na mesma Comebol. Então é mais complicado, mas vamos torcer. O problema é ter tempo hábil, que agora a Comebol tem sete dias para divulgar a decisão desse julgamento novo. Tá certo, galera? Então é isso, galera. Se inscreve aqui no Papa News RN. É o canal alternativo do Paparazzo Rubro Negro. São notícias diferentes, a gente às vezes traz de uma forma mais rápida, de uma forma mais sucinta. A gente tentando fazer de uma forma que vocês apreciem mais. Tem gente que tem mais pressa, tem gente que está mais tranquilo, consegue acompanhar uma quantidade maior de notícias. Aqui a gente traz as coisas de uma forma diferente. Agradecer, lembrar vocês de sempre olharem na descrição todos os links. Entrarem lá no Gávea News, que é um site fantástico de notícias do Flamengo. Eles te comunicam as notícias do Flamengo pelo WhatsApp. Se inscreve lá no Gávea News, vale muito a pena. Também não deixe de seguir a gente no nosso Twitter, arroba paparazzo RN. Tá latindo, ó. Arroba paparazzo RN, caiu até raio. E no Instagram também, arroba paparazzo RN. Vou deixar aqui também na descrição todos os links dos nossos sorteios que estão rolando lá no Instagram. Tudo gratuito. Tem sorteio também da Júlia Matos, nossa parceira, nossa amiga. Se inscreva também lá no canal da Júlia Matos. Olha, tem muita coisa bacana pra vocês se inscreverem, pra vocês participarem. Tem as rifas do paparazzo, vai estar tudo aí na descrição. É só vocês participarem. Muito obrigado. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação. Deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu papinha, meu amigo. Tchau, 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 tchau.